No vídeo anterior eu falei sobre um sensei que me escreveu e disse estar decepcionado com seus alunos, seus atletas. É um sensei muito bom, excelente, formou muitos campeões, mas que ele estava descontente, estava decepcionado com a falta de gratidão de seus alunos. E eu falei dentro dessa perspectiva do sensei e confesso que eu estava esperando uma mensagem semelhante a essa mensagem que eu recebi de um aluno. Ele escreveu assim, sensei, com todo respeito, em todos os desentendimentos entre sensei e aluno, há necessidade de ouvir as duas partes. Estou falando como aluno e atleta. Estou treinando com meu sensei desde que iniciei o karatê. Tenho 17 anos, atualmente sou o primeiro dan. Gosto de competir, já fui campeão estadual e nacional. Infelizmente muitas coisas vêm acontecendo, o que me faz pensar em me afastar de meu sensei. Este ano ele se indispôs com a federação, ele impediu da gente participar da seletiva. Alguns de meus colegas não concordaram e ele disse então que saíssem da academia. Mas de um ano pra cá venho percebendo algumas coisas que eu não dava importância. Ele fala em budô, mas não mede palavras para criticar outro sensei. E muitas vezes nos desestimulou a fazer cursos e treinamento com outros sensei. Até mesmo a participar de treinamentos da seleção do estado, criticando o técnico. Mas na frente do sensei que ele critica, ele sempre se mostra simpático. Sensei, diante do que falei para o senhor e mais outras coisas que não coloquei aqui, estou desanimado em continuar treinando com ele. Mas ele já tentou prejudicar dois que saíram daqui e o pior, dizendo que eram pessoas desleais e que não mereciam estar treinando no dojo. O que o senhor pode dizer sobre isso? Estarei sendo desleal se eu sair daqui? Mas eu quero falar antes de um filme chamado Madadayo, de Akira Kurosawa. É uma história muito emocionante que fala da relação de um sensei já velhinho com seus alunos, alunos que o admiram, que o respeitam e que se reuniam todos os anos para comemorar o aniversário do sensei velhinho. Então tem a cena onde os alunos perguntam para o sensei, está pronto? Aí ele pega uma taça de cerveja e toma. E quando ele acaba de tomar, e os alunos todos prestando atenção, quando ele acaba de tomar, ele diz assim, Madadayo! Ou seja, ainda não. Ou seja, que ele iria viver muitos e muitos anos. Então trata-se de um tema que fala sobre lealdade e gratidão entre aluno e sensei. E o que faz uma pessoa ser admirada? O que faz uma pessoa ser respeitada e obter a lealdade? Com certeza é a maneira como essa pessoa trata as pessoas que estão ao seu redor. Ser sensei, além dele ter conhecimento, ele inspira as pessoas a serem pessoas melhores. Tanto é que a palavra sensei significa a pessoa que nasceu antes, ou seja, a pessoa que tem a experiência, tem o conhecimento e se propõe a passar esse conhecimento às outras pessoas. tudo. No Japão, um sensei é muito respeitado, muito respeitado, como mostra esse filme. Nas artes marciais, sensei seria então aquele que começou a treinar antes e que se propõe então a repassar o seu conhecimento. E se tratando de artes marciais, é preciso sempre ter o norte a partir do budô, dos princípios que fazem o budô. E uma pessoa que se propõe a ser um sensei, ele precisa ter o conhecimento da técnica, ele precisa ter o conhecimento a fundo do seu estilo e ao mesmo tempo ser um parâmetro, como eu já disse, ser uma fonte inspiradora para os seus alunos. E aí é onde as coisas se complicam. Todos nós trazemos essa necessidade de sermos reconhecidos, mas, infelizmente, pelos valores dessa cultura materialista, muitas pessoas consideram o seu status como aquilo que lhe confere o o reconhecimento como pessoa. E falando do Karatê, o status seria a condição de sensei. É daí então que surgem os problemas, porque quando acredita-se que é um status que lhe confere o valor como pessoa, geralmente o ego entra na história. E aí a gente vê casos de pessoas que utilizam do status de sensei tratar os seus alunos como se fossem objetos de sua propriedade. E aí ele procura, então, fechar os seus alunos em torno dele. E aí é onde a gente ouve essa coisa que foi colocada aí na mensagem, de ficar criticando outro sensei, de desqualificar o trabalho de outro sensei, não permitir que seus alunos vá participar de um curso de outro sensei. Mas por quê? Porque existe insegurança, insegurança da comparação. Logicamente, quando se vai a um curso, um aluno geralmente começa a comparar o que está sendo ensinado com o que o seu sensei ensinou. Isso é perfeitamente normal. E é para isso que servem os cursos, justamente para a pessoa ampliar a sua visão. E eu digo assim, que um sensei tem que estar sempre reciclando os seus conhecimentos, porque o Karatê é um poço sem fundo de descobertas. Nunca pode-se dizer que já sabe tudo do Karatê. Eu já ouvi uma história que ocorreu num curso, e aí uma pessoa ficou ao lado da quadra, e aí foram chamar a pessoa para participar. Essa pessoa disse assim, eu não participo de um curso com alguém menos graduado que eu. A pessoa se dizia décimo da... Graças a Deus eu tive referências, muitos exemplos bons. Então eu quero contar um caso. Década de 90, havia muito intercâmbio aqui no Brasil com o Japão. E existe uma entidade chamada Kokushikan, que é um convênio com uma universidade japonesa, em São Roque, no interior. E lá se realizavam muitos gachukus. Muitos. E vinham muitos sensei e atletas do Japão na época. E numa dessas ocasiões veio o Yokomichi, que naquela época ele foi bicampeão japonês. E então fomos participar do curso e sensei Sagara nos acompanhou. Então houve toda aquela formalidade do início do curso. E aí, então, iniciou o treinamento. E aí o sensei ficou junto a gente, treinando lá no fundo da quadra. E aí, de repente, o ministrante, o jovem ministrante, o Yokomichi, na época, ele viu o sensei Sagara treinando lá no fundo. E aí ele foi correndo lá e se curvou. Ele dizia assim, não, sensei, fica ali na frente, por favor, fica. E aí o sensei falou assim, não, aqui está muito bom. E o curso está sendo muito bom. Não se preocupa. E aí o ministrante foi meio assim, sem graça. Porque é algo inusitado, um sensei com mais tempo, com mais idade, está lá no fundo participando de um curso ministrado por um sensei mais novo, podemos dizer. Isso é muito constrangedor para o povo japonês. Então, esse foi um exemplo que eu procuro trazer até hoje do sensei Sagara. Essa questão da humildade. A humildade na prática, não uma humildade de discurso. Então, essa coisa de não deixar os alunos e participarem de outros cursos, gente, é um esforço inútil, porque a internet está aí, a internet está disseminando conhecimento. Existem grupos de discussão, procurando falar sobre o Karatê. Enfim, não dá mais para querer isolar os alunos. Mas, voltando, respondendo a sua pergunta, se você estaria sendo desleal se abandonar o seu sensei. Eu faço-lhe uma pergunta. Você já procurou o seu sensei para um diálogo, para você expor isso que você colocou aqui? Já? E o que você obteve dele como resposta? Como os outros seus colégios. Você vai procurar outro lugar? Então, se você ouviu isso, você não estaria sendo desleal ao seu sensei. Pelo contrário, você estaria sendo leal. Leal a ele e, principalmente, leal a você. Porque nenhum ser humano merece ser desqualificado, merece ser menosprezado. Justamente por um status que a outra pessoa tem. Não é justo. Ser sensei é ser um aprendiz constante. Ser sensei, longe daquilo que muita gente imagina. Nossa, aquele sensei... Não, o sensei é com qualquer ser humano, né? Que começou a treinar antes. Só isso. Os... E aí E aí E aí Obrigado.